E um dos setores mais prejudicados pela crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 tem mostrado uma recuperação consistente. Os bares e restaurantes criaram 100 mil novos postos de trabalho no país nos últimos 12 meses. Em Rio Preto, a geração de empregos no setor chama atenção. O Bruno é garçom e foi contratado por esta rede de restaurantes de Rio Preto seis meses atrás. Ele atua há 16 anos no ramo de alimentação e a mudança de emprego foi motivada pelo salário. O restaurante em si é um dos melhores que mais pagam nesse quesito, porque a profissão está ficando escassa. A mão de obra está surgindo e está sumindo. Então o pessoal está valorizando a cada dia para se manter esses profissionais. Segundo o diretor do restaurante, que é um dos maiores de Rio Preto, desde a inauguração a demanda vem crescendo. Com isso, o número de vagas também. Atualmente, são pelo menos 160 trabalhadores diretos e indiretos. A gente vem percebendo que cada vez mais a gente tem um fluxo maior no restaurante. E uma vez que eu tenho um maior fluxo no restaurante, eu também tenho uma necessidade de mão de obra maior. Então a gente sempre está num processo de contratação, tanto para deposição como para crescimento de demanda mesmo. Então a nossa perspectiva é a melhor possível. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o setor de bares e restaurantes são um motor para a criação de empregos no Brasil. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 5,13%, mostrando que este setor é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Em São José do Rio Preto, a geração de empregos no ramo de alimentação também apresenta números positivos. No último ano, foram contabilizados 333 novos postos de trabalho. Neste ano, até agora, já são 206 novas vagas. Em outras cidades da região, como Arassatuba e Presidente Prudente, a tendência também é de crescimento, embora em menor escala. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, revelou que o salário médio no segmento chegou a 2.122 reais, quase 30% acima do salário mínimo vigente. Esse aumento indica a valorização dos profissionais que atuam nesse tipo de estabelecimento. A gente teve uma valorização no salário nos últimos 12 meses, refletindo a dificuldade de contratação de mão de obra que o setor enfrenta hoje. Isso não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Então, os salários cresceram acima da média, porque está mais difícil contratar para o setor. Principalmente, aquelas funções mais especializadas, como suti-man, churrasqueiro, chefe de cozinha, que são funções que exigem mais qualificação. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, destaca que esses números indicam a robustez do setor, que se adapta às novas realidades e mostra potencial contínuo de crescimento. Políticas de apoio e incentivo são essenciais para sustentar e expandir essa contribuição para a economia. O setor ainda está carente de um programa de recuperação mais robusto, principalmente para essas empresas que ainda têm as dívidas herdadas da pandemia. Mas a gente vem sentindo que essa recuperação vai acontecendo mesmo com essa parte ainda sofrendo. A gente espera que esse segundo semestre seja melhor e que esses programas, como por exemplo o PES, deem resultado para salvar essas empresas que tiveram esses problemas durante a pandemia. E aí Obrigado.